Música Melhor que bem, incrivelmente bem na verdade, mas ainda precisamos conseguir mais um carro, o Maserati Ghibli, e eu acabei de encontrá-lo Vamos lá, vamos ver se tá longe, tá longe pra caralho Pessoal, estamos chegando aqui, no evento, provavelmente é o último, mas acho que vai estar em algumas partes Mocou preto então, cara esse Bugatti ele é muito bom Corre pra caralho Ok, eu consegui uma corrida pra gente, bem simples, pelo que eu ouvi, alguns dos pilotos são bons, então você vai ter que dar o seu melhor Bom, tem que terminar entre os três primeiros, então tá bom Atenção, preparar Minha Ferrari que bonita, cara Nossa, essa três voltam Que esse carro é foda, velho O bicho não freia nem com a porra, é pesado pra caralho Bom, se o objetivo é ficar entre os três primeiros, eu já tô em terceiro Mas vamos tentar chegar em primeira, lógico Minha Ferrari que bonita, cara, 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 Que isso? Essa curva aqui é osso Vou dar um nitro aqui Vou dar um nitro aqui Beleza, eu vou pra última volta E os cara tá muito lá atrás Essa curva aqui é Do capeta mesmo Caralho Calma meu filho, calma carro Não derrapa não, por favor Beleza, foi tranquilo Legal, isso foi lindo Eu não vi alguém pilotar assim desde manhã Bom, parte 1, né? Então vai ter outras partes Que droga É É se esperar que não seria tão fácil Sem pegar o último carro Chegando aqui? Não, tô chegando não, pessoal Mas tá lá na frente Não precisa estar chegando Mas tá perto Vira a esquerda aqui Pô, deixa eu correr com o Bugatti aí, meu É uma corrida clássica Pra ver quem é o melhor Você vai deixar o cara te peitar Ou vai mostrar quem é quem? Bom, parte 2 Então vai ter parte 3 ainda Que droga, hein? Cara, eu vou ir com o Bugatti Legal O Bugatti, ele é foda Quando ele pega muita velocidade Sai um breguenate de trás ali, mano Muito louco Cara, eu tô olhando pro carro Não tô vendo nem a pista aqui Mas cacete, viu Não vou voltar não Não vou usar aquela apelação De voltar o tempo não, mano Que bagulho idiota Beleza Ó, 41% já Caramba 45% Essa corrida não parece muito grande Você tá na frente dele Fique aí até a linha de chegada E a parada é sua Se eu consigo dar um gás aqui Nesse retão aqui Ô, meu filho Vai, filho Vira aí Olha lá O negocinho saiu, mano Muito louco, hein Caramba, ganhei Foi tranquilo também Nossa, aquele ali foi o carro? Não, obrigado Vamos lá, então Vamos ver o que vai acontecer agora Todos os carros da lista Vou ligar pra umas pessoas E acertar a remessa Pelo jeito não acabou ainda, hein É foda, mano O que eu acho que a gente me chamando aqui No celular É no telefone Esse carro é demais Exatamente o meu estilo Bonito o carro, hein Tá aí Peguei os 10 carros Vamos ver o que eu tenho que fazer agora Pelo jeito Tem alguma coisa ainda, hein Continuar Não, eu não quero entrar nesse carro Deixa eu pegar outro Vou pegar Vou pegar a McLaren, cara Pelo jeito Será que tem o que fazer ainda, hein Eu chamei uns caras Pra pilotar os outros carros Até a base aérea Vai ser uma bela caravana Ok, vamos ver quem ganha do avião Porra, vou ter que disputar com o avião Que droga Bom, tá perto aqui Então vamos lá Você chegou ao destino Ai, caramba Bom, não dá pra ir com esse carro Dodge Charger É aquele primeiro carro Tem que ir com o primeiro carro Que droga, hein A parada que vai rolar é a seguinte Meu parceiro tá no avião E ele precisa dos carros O problema é que ele não tem autorização de voo No espaço aéreo francês O que a gente vai fazer não é exatamente legal Então precisamos levar esses carros Até a base aérea sem demora Assim o meu amigo pode decolar logo Que eles forem em trex Beleza? Vamos lá então, né Pelo jeito essa aqui é a última corrida Vamos lá Cara, vou ter que ganhar do avião E dos carros ainda, é isso? Não tenha medo de tirar vantagem disso Ah, caralho, viu, mano Porra, velho Tá, vou ter medo de usar vantagem disso não Olha, olha a McLaren Que folgada Cara, se eu perder esse cuido Eu vou ficar muito triste Ai, caralho Esse carro é foda, mano Porra, mano Por que a gente tem que me dar logo esse? Bom, tá, 31% ainda Então acho que dá pra buscar, hein Ó, avião Que louco Pelo mato Que se foda Caraca, tá difícil pegar aqueles carros ali, hein Olha isso, olha esse carro aí Que isso, mano Ai, caralho Sai da frente, Toyota Porra Pô, ele me ajudou a fazer a curva ali Que eu joguei o carro em cima dele Vamos lá, vamos lá Pelo mato Vamos pelo mato mesmo Se foda Ah, mano Tem gente me chamando aqui Foda-se Vou lá Espera aí Eita, porra Esse carro é foda, mano Olha isso, meu Caraca, eu não saí de quinto lugar Meu, já tá 70% Vamos, vamos, vamos Vamos dar um turbinho devagar aqui Dar uns toquinhos nos turbinhos Isso, maquilara Sai da minha frente Sai da minha frente, velho Isso Me ajudou a fazer a curva, hein Pegar esses dois aqui A curva em cima deles Aí, olha Você é louca, é? Dá um turbão aqui Vou ter que manter, mano Agora tem que manter Vou usar esse restinho de turbo lá no final Ai, mano Que carro miserável, hein? Porra, velho Que merda Todo jeito aqui Tá chegando no final Não posso vacilar, mano Vai, vai, vai Falta o avião Falta o avião Falta o avião Falta o avião Puta, mano No final, hein Caraca Consegui ainda Não sei que milagre é isso Caraca, velho Que doido Bom, conseguimos Eu e a minha equipe Temos todas as máquinas De que precisamos E você fez amizades Pra vida toda Pode confiar Cara, não teríamos conseguido Sem toda a sua habilidade Mas segura aí Ainda tem muita coisa Pra fazer no Festival Horizon Isso deve manter você ocupado Até eu te contatar de novo Boa sorte Então tá aí Parece que terminamos Dessa vez, né Aqui tá pedindo pra mim Comprar Opções de compra Forza Horizon 2 Edição digital Forza Horizon 2 Edição deluxe E Forza Horizon 2 Edição ultimate Vip Vip Passa de carro Então é isso Acho que Acabamos aqui, né Vou dar uma olhada aqui no mapa Pra confirmar Aqui são os eventos todos Que eu já fiz Aqueles que eu fiz Aqui foi o primeiro Do helicóptero Esse do avião O resto tá tudo feito Tá aí Aqui tem essas missãozinha verde Aqui Não sei se vou trazer Eu queria mostrar Simplesmente aí Pra vocês aí As corridas principais Pra conseguir os 10 carros Fiquei até com vontade De adquirir o jogo agora, né Comprar o Forza mesmo Mas Quem sabe Mais pra frente Quando abaixar um pouquinho O preço Então tá um pouquinho velho Já o Forza, né Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De inscrever no canal Vou ficando por aqui Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí